E nesta quarta-feira, 13 reuniões de comissões e duas sessões do plenário, sendo uma às 10 horas para entrega do prêmio Diploma Mulher Cidadã Berta Lutz. Confira a agenda. Daqui a pouco, às 9 horas, está prevista reunião na Comissão de Meio Ambiente. O primeiro item da pauta é o projeto que estabelece limites para a emissão sonora resultante das atividades em templos religiosos. Também às 9, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada. Um dos itens na pauta é o projeto que cria a qualificadora do crime de infração de medida sanitária preventiva durante a vigência de estado de calamidade pública ou situação de emergência decretados pela União, Estado ou Município em razão de epidemia. Ainda às 9, a CPI da Braskem faz nova reunião para ouvir Tales Sampaio e Mauro Henrique Moreira Souza. Tales é servidor aposentado da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais e Mauro Henrique é diretor-geral da Agência Nacional de Mineração. Às 9h30 está prevista reunião da Comissão de Comunicação e Direito Digital. Os senadores devem examinar projetos de concessão de radiodifusão para municípios dos estados da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná, Sergipe, Minas Gerais e para o Distrito Federal e de radiodifusão sonora em FM para município do Rio Grande do Sul. Às 10h, reunião prevista na Comissão de Constituição e Justiça. Em pauta, proposta de emenda à Constituição que abre novo prazo de parcelamento especial de débitos dos municípios com seus regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e com o Regime Geral de Previdência Social. Também às 10h, no Plenário do Senado, está prevista a sessão de premiação de cinco mulheres agraciadas com o Diploma Mulher Cidadã, Berta Lutz, concedido anualmente a mulheres que se destacaram na defesa dos direitos e das questões de gênero no Brasil. Nessa edição serão agraciadas a ministra do TSE, Luciana Lócio, a promotora de justiça, Dulcerita Alves, a delegada Eugênia Vila e as professoras Gina Vieira Ponte e Meire Ferreira. Às 10h30, a Comissão de Esporte tem reunião marcada e na pauta está, entre outros, o projeto que confere ao município do Rio de Janeiro o título de Capital Nacional do Voo Livre. Às 11h, está prevista reunião na Comissão de Direitos Humanos. Um dos itens na pauta é o projeto que aperfeiçoa os mecanismos de proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência. Também às 11h, está marcada a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, uma audiência pública para debater estratégias científicas e de inovação disponíveis para combate efetivo da dengue no Brasil. E à 1h45 da tarde, a Comissão de Agricultura faz reunião deliberativa. O primeiro item da pauta é o projeto que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes. Às 2h da tarde, o Plenário do Senado faz sessão deliberativa. Na ordem do dia, está, entre outros, o projeto que cria o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura para a garantia dos direitos culturais. O sistema é organizado em regime de colaboração entre União, Estados e Municípios para a gestão conjunta das políticas públicas de cultura. Também às 2h, a Comissão de Defesa da Democracia tem reunião prevista. Na pauta, entre outros, projeto que inclui educação política e direitos da cidadania como componente curricular obrigatório da educação básica. Na mesma hora, deve começar a audiência pública na Comissão Mixta de Combate à Violência contra a Mulher. O tema? Procuradoria Especial da Mulher e a atuação do Poder Legislativo na prevenção e enfrentamento da violência contra as mulheres. Uma outra audiência pública, também às 2h, deve ser feita na Comissão Temporária para examinar projetos apresentados na Comissão de Juristas. O colegiado busca a modernização dos processos administrativo e tributário nacional. E logo após a reunião deliberativa, a Comissão de Agricultura faz audiência pública para debater os desafios para o escoamento da safra brasileira nos próximos anos. Obrigado. 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 Obrigado.